Hoje chegamos aí na metade já do ano, né? É o primeiro dia de junho que começou aí mantendo um clima ameno, né? Aqui em Três Lagos, aquele friozinho pela manhã e que na verdade o inverno veio antecipado, viu gente? Mas como serão os próximos dias aqui em Três Lagos? Vamos saber agora? Vamos conferir na reportagem da Kelly Martins. O mês de junho chegou e trará instabilidades no tempo. O friozinho pela manhã, como já era registrado no mês de maio, continua. O que parece estar mais difícil nesse mês é a tão esperada chuva. Na média histórica, junho é de pouca chuva e em 2021 será menor ainda. A previsão é que chova apenas 15 milímetros ao longo dos 30 dias. É o menor volume entre os seis meses do ano. O que está previsto para ocorrer é queda na temperatura. É que se ocorrer chuvas, segundo a previsão, elas serão bem fracas. Por outro lado, há uma nova frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul e que poderá derrubar a temperatura novamente aqui em Três Lagos. Essa massa de ar polar terá reflexo na cidade de acordo com o Instituto de Meteorologia. Mas essa previsão é só a partir do dia 15 do mês de junho. Mas estamos falando de previsão, né? Tudo pode acontecer. O bom é deixar o palitão jeito. Isso porque a partir do dia 20 de junho inicia a nova estação, o inverno. Em 2021 não é esperado frio intenso na costa leste. Os termômetros podem registrar mínima de 14 graus. Mas para quem está acostumado com o calorão de Três Lagos, é, vai ter que ficar bem agasalhado. Sem chuva e com estiagem, o principal problema é a umidade relativa do ar. Ela poderá ficar abaixo do esperado, com índices de até 15%, o que é considerado estado de alerta. A recomendação é manter os cuidados com a saúde. a saúde, a saúde. ComINCI$